Muito fashion, satisfaction Muito casual, a lasque é sexo No meu Lexus, não tem nexo É tão complexo, eu vim de paixão Muito fashion, satisfaction Muito casual, a lasque é sexo No meu Lexus, não tem nexo É tão complexo, eu vim de paixão Não encana, cês são bacana Inflama, ela quer no tatame Bucana, as beats na cama Engana, essa cara de santo Savana, eu na propaganda Diamante que saiu da lama Reclama, mas cê não trampa Critica, você não trança Sentiu de, deixa me alombra Ei, Bleach, é o amo, só com Suíte, maconha roxa Me rich, peço na lama Tô chique, doce e gabana E os níveis só sentem pra gun Mais bonito, muita elegância Muita fumância Cê tá rindo, eu tô rico, andando e cagando Meu mano, olha o que você tem Minha alma fluindo no feeling Eu navego nisso, estou à mercê Não fecho contigo, você foi traído E não tem muito o que aprender Seu drip é uma cópia da cópia da cópia da cópia Da cópia da cópia da cópia Não fode Pode tentar me alcançar Eu nunca paro de avançar Vejo ela balançar Faço ela se cansar Faço, faço fumaça Smoke, deixa a onda realçar E ela só que é marola E ela só que é marola E ela só que é marola Muito fashion, satisfação Muito fashion, elas querem sexo No meu Lexus, não tem nexo É tão complexo, eu vim de baixa Baby, tô valorizando, eu não tô mexendo Quando eu tô no palco ela tá se mexendo Faço o que eu quero porque eu sou meu dono Filho de uma p***, eu não vi meu veneno Essa pete p*** que tá me secando Forra de piroca que ela tá querendo Só em tanto nisso que eu perdi meu sono Mano, cês odeiam a liberdade, mas Uh yeah 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 Hoje eu não me esforço pra ser bom, né Uh yeah 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 Maconha no maço e no bom, né Uh yeah 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 Tô cortando o laço com quem vou, zé Uh yeah 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 Se se for trair, eu tiro o nuvem Tipo meus irmãos numa Hilux Tipo meus irmãos roupas de grife Tipo minha geladeira de inox Tipo meu fã saindo do crime Tipo tô comprando toda vitrine Tipo nós surrando quem não sopreme Tipo meus irmãos olha pra mim Rooks só por fora não me define Isso hoje eu só quero downtime Falando da varanda nessa downtown Observando o mundo da torre e véu Se vocês foram firme com o seu papel Se era por escrito dá meu trophy Eu juro que eu já vi meu lugar no céu É que vocês falam muito sem ter trope Agradeço a Deus que eu não sou mais hell Muito fashion Satisfaction Muito fashion A lasca é sexo No meu Lexus Não tem nexo É tão complexo Eu vim de baixa